Tudo bem, pessoal? Aqui é o Rafael da Rosa chegando para mais um vídeo no Portal do Gremista. E hoje a gente vai falar sobre a estreia do time titular do Grêmio, sobre a tabela do Brasileirão que foi divulgada e também tem mais um assunto bem legal que a gente vai falar no final, que a surpresa eu deixo para você aqui no Portal do Gremista. Mas antes vamos falar do nosso parceiro, a Bet7, que está chegando com a gente aqui, chegou com a gente já tem um tempo. É o perfil de apostas, é o site de apostas oficial do Portal do Gremista. Você entra lá, faz a sua aposta, dá uma brincada com o pessoal também. Então, Bet7 para você fazer a sua fezinha, fazer a sua brincadeira ali, tá bom? O Grêmio titular estreou, né? Jogamos contra a equipe do São José em casa. Começamos muito bem, ritmo alucinante, até o gol de falta do Campas. E aí o Grêmio parou. Mais uma vez, assim como foi no ano passado inteiro, né? A gente conversava aqui no Papo Tricolor na última terça-feira, eu e o Bruno Brigato, sobre essa questão do time titular, o que a gente ia ver de mudança, né? E que a mudança principal teria que ser de atitude. E ela não aconteceu. O Grêmio fez 1x0 contra o São José, parou de jogar. E aí o São José, logo no início do segundo tempo, empata o jogo e o Grêmio tem que correr atrás. E aí o Diego Souza vai lá e faz o 2x1 e o Grêmio vence o São José. Mas o Grêmio, mais uma vez, infelizmente, foi mais do mesmo. O primeiro Grêmio de 2022 é muito parecido com o último Grêmio, os últimos Grêmios de 2021. Isso liga um sinal de alerta dentro do Grêmio, tá? Porque se esperavam mudanças. Esperava-se que o time tivesse uma mecânica de jogo diferente, tivesse alternativas de jogo diferente e não foi o que aconteceu. O Grêmio é um time que ainda depende muito do Ferreira. O Grêmio é um time que teve uma boa amostra de coisa boa, que foi o lado direito, o lado direito funcionando depois de um ano, né? Com o Orejoel e Janderson. É claro que é o São José, a gente precisa ter esse desconto. Mas o Orejoel e Janderson começando a fazer jogadas pela direita. O Grêmio que era um time manco, jogava só pelo lado esquerdo, agora consegue também jogadas pelo lado direito. Mas, de resto, o Grêmio muito igual. Um Grêmio muito burocrático, um Grêmio muito... Que demora a fazer as coisas, um Grêmio que não consegue engatar um contra-ataque. É um Grêmio com dificuldades ainda e, infelizmente, é um Grêmio muito parecido com o Grêmio que foi em 2021, tá? Agora, próximo jogo, domingo, 7 e meia, contra o Guarani de Bagé. É um jogo onde o Grêmio vai ter um pouco mais de facilidade, teoricamente, porque o Guarani de Bagé teve um surto de casos de Covid. Nove atletas foram diagnosticados, então o Guarani vai com o que tem. Não é nem com o que tem de melhor. O Guarani vai com o que tem pra arena pra enfrentar o Grêmio no próximo domingo. Com transmissão ao vivo aqui do portal do Grêmista. Saiu a tabela da Série B, né? O Grêmio vai estrear contra a Ponte Preta. No dia... Entre os dias 8 e 9 de abril. Podendo ser no sábado ou no domingo, né? Os primeiros cinco jogos do Grêmio, então. Então, Ponte Preta e Grêmio, lá em Campinas. Depois o Grêmio recebe na arena o Guarani. Recebe na arena... Aliás, recebe na arena a Chapecoense. Recebe na arena também o Guarani. Aí o Grêmio sai pra jogar contra o Operário, lá no Paraná, em Ponta Grossa. E o quinto jogo, então, é o CRB, também na arena. Tá? Então o Grêmio já conheceu a tabela, já sabe como vai ser esse início de Série B, como vai ser o seu caminho na Série B. O Grêmio foi muito bem contra o... O Grêmio não, o Campas foi muito bem contra o São José. E agora é um problema pro Wagner Mancini, que vai ter que trabalhar com o Benítez. Porque o Benítez não foi pro jogo contra o São José, porque não estava regularizado no BID. Agora não, agora o Benítez já está regularizado, já está devidamente inscrito. E ele tá à disposição do técnico Wagner Mancini. Campas foi, talvez, o destaque do Grêmio. Talvez tenha sido o melhor jogador em campo do Grêmio contra o São José. E jogou no lugar onde todos acham que vai ser o lugar do Benítez. Mas será que o Benítez vai jogar? Essa é a pergunta que vai ficar até domingo. Porque o Campas foi bem, o Janderson foi bem pelo lado direito. Então eu não acredito que o Mancini vá tirar ou o Janderson pra realocar o Campas, ou então vai tirar o próprio Campas pra colocar o Benítez. Então eu acho que o Benítez vai ficar no banco mais uma rodada. E aí sim, na próxima quarta-feira, quando o Grêmio vai enfrentar o Aimoré, que tudo indica, vai ser um time reserva, aí eu acho que o Benítez vai fazer a sua estreia como titular com a camisa do Grêmio. Mas eu acho que o Benítez vai entrar ao longo do jogo, nesse domingo, contra o Guarani de Bagé, de uma maneira natural. Então eu acho que essa estreia do Benítez está bem próxima de acontecer, não como titular. Eu acho que o Campas se mantém como titular. A última informação que eu quero trazer nesse vídeo, que eu estive apurando, é de que os bastidores do Grêmio estão... Eu e o Bruno conversávamos sobre isso, né? Sobre a questão dos bastidores do Grêmio na questão política. O Grêmio que tem uma eleição no final do ano, e tem um racha dentro do Grêmio, que é Romildo Bolsa Jr. com o Denis Abraão. Esse racha está ficando escancarado, tá? Ele está ficando insustentável. Essa é a palavra. Informações de dentro do Grêmio, tá? Isso são informações de bastidores. É de que o Grêmio não mudando a sua forma de se apresentar dentro de campo, tanto o Denis Abraão quanto o Wagner Mancini, eles podem ser demitidos. Porque o Wagner Mancini é uma confirmação, ele é uma aposta. Do Denis Abraão, que bancou o Wagner Mancini, mesmo rebaixado, para essa temporada, tá? Então, o que rola de informações de bastidores é o seguinte. O Grêmio não mudando o seu ritmo de apresentação, não apresentando alguma novidade em relação ao ano passado, tanto o Denis Abraão, o vice de futebol, quanto o Wagner Mancini, eles podem sair a qualquer momento. E aí o Denis Abraão provavelmente vai se lançar oficialmente como candidato à presidência do Grêmio, tá? Então, a informação é essa. Tá ficando insustentável a permanência de Denis Abraão no cargo e, saindo o Denis Abraão, o Wagner Mancini também vai, provavelmente, vai sair do Grêmio, tá? Então, o Grêmio estreou, não apresentou nada de novo, vamos ter o jogo contra o Guarani de Bagé agora no próximo domingo. Se não apresentar nenhuma novidade, pode ser aí já que vai acontecer a troca de treinador, a troca no comando da direção de futebol do Grêmio, também na figura do Denis Abraão. Tá certo, gente? Eu volto, então, com vocês no próximo domingo, na narração de Grêmio e Guarani de Bagé. Eu e Bruno Brigato estaremos aqui com você a partir das 7 da noite, jogo 7 e meia, Grêmio e Guarani de Bagé na Arena do Grêmio. Tá bom, pessoal? Valeu!